O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Foi realizado nesta sexta-feira, 8 de setembro, a sétima rodada do Campeonato Regional de Futsal de Tapes. Conforme os resultados, a equipe Independiente Sentinela venceu a equipe MBL por 3 a 2. A equipe Arroipiranga venceu a equipe Lojas Teteia por 5 a 3. A equipe Barcelona venceu a equipe Nor-Sul por 3 a 2. E a equipe CFC Arroscato de Lopes venceu a equipe Santos Monotour também por 3 a 2. Com o encerramento da sétima rodada, a equipe Arroipontchique segue líder isolado com 19 pontos, com aproveitamento de 91%. Em segundo lugar, segue a equipe CFC Independiente Foscato com 13 pontos. E em terceiro lugar, a equipe Independiente Sentinela com 12 pontos. E na lanterna do campeonato, segue a equipe Santos Monotour com 0 pontos, saldo de gols menos 8. A oitava rodada ocorre nesta sexta-feira, 15 de setembro, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB.